Ah, não, eu vou querer um café e uma broa de milho, por favor. Querida, isso é o de ser. Então, eu vou querer isto. Pois não. Obrigada. Aham. O que? Ele perde 11 mil moléculas por centímetro cúbico por segundo. Ele quem? O cometa. Olha, qual destas você gosta mais? É um teste de personalidade? Uma espécie de surpresa. São todas iguais. O que? Não, não, não. Olha, esta é água marinha, esta azul esverdeada e esta cor de alga. Bom, no nível atômico, as cores não existem. Sabe, embora este estudo já tenha sido feito na Bélgica ou Dinamarca. Enfim. Ah, sei lá. Enfim. A questão era... Qual era mesmo? Ah, e já que os prótons são muito menores que... Cor de alga, obrigado. Já que os prótons são muito menores que as ondas de luz, como podiam enxergá-los. Ah, James. Ou existe uma ordem fundamental na base de tudo. Capitão Marvel. Chazelle. Ah, obrigado. Eu estava lendo sobre o cometa de Boyd. O que é de Boyd? Cometa. Dizem que vai passar por aqui em breve. Poderíamos vê-lo daqui. Sabe por que a cauda de um cometa sempre aponta contra o Sol? Não. Quer saber? Não. Para falar a verdade, aquilo nem é uma cauda. É um punhado de gás iluminado pelo Sol. Tentaremos não esquecer disso, Ed. É como um facho de luz de 800 quilômetros. Nossa. Deve ser verdade. O fato é que certos eventos são estritamente acidentais. É mesmo? Não faz mal. Ah, é porque é a primavera. Tudo passa por uma convulsão nesta época, não acha? Vamos lá, está velha. Parece que vem trabalhar. Roadster MGTF. Austin Vigley. É um Cadillac. Me apostar? Válvula de injeção. Distributor rachada. Furo no silencioso. Somos todos vítimas de um acidente cósmico? Ou é um esplêndido desígnio? Oh, que sorte. É o Roderstein. Aquele é o que? Dois estudantes de faculdade. Cuide deles, Ed. Olá. Qual é o problema?